hoje pessoal no que se não é nuque para mais um vídeo o vídeo de hoje é um test drive temos aqui então a bmw a t9t scrumble modelo 2021 passamos já aqui então as suas specs temos aqui então este motor é bem conhecido é um boxer é um bicilíndrico é a quatro tempos tem 1170 cm³ com 69 cavalos norma euro 5 caixa de 6 velocidades com uma transmissão por eixo cardan a nível de suspensão dianteira temos uma telescópica com diâmetro fixo de 41 milímetros com 125 milímetros de curso na sua traseira temos uma no braço auxilante é da bmw tem para lever com amortecedor central tensão prévia da mola e ajuste totaliza 140 milímetros a nível de pneumáticos e jantes passamos já aqui para a sua traseira então temos aqui um pneu 170-60 é de raios jante 17 na sua frente um 120-70 jante 19 a nível de trabagem temos então aqui duplo disco de 320 de quatro êmbolos na traseira um single de 265 milímetros a nível de peso 223 kg a cheio com um depósito de 17 litros a altura do assento ao sol 820 milímetros a nível de velocímetro computador de bordo temos controle automático de estabilidade temos dois modos de condução rain e road e depois temos então o pac opcional a nível de luzes é full led vocês podem ver esquecer led é tudo em led o pac opcional então é o pac confort onde podemos ter então modos de condução pro punhos aquecidos cruz control nova pintura jantes em raios cruzados e pneus todo o terreno esta máquina a partir de 15.542 vamos então rolar e já falamos até já pois é pessoal então vamos então testar aqui a rdain vamos só dar aqui um tourzinho aqui pelos manómetros vocês podem ver não temos aqui conta rotações só temos aqui a contagem da velocidade temos aqui o quando temos um neutro engatado não temos a sinalização de em que marcha é que estamos temos então aqui neste modelo punhos aquecidos a gente liga eles aparecem ali temos então modos de condução temos o road temos o dirt terra e temos o rain vamos deixar em road esta aqui já tem alguns extras para o modelo base aqui deste lado temos então aqui o cruz control temos aqui então o modo para podermos desligar o control tração vocês puderam ver ali a luz vou ligá-lo novamente temos aqui o botão do menu para entrarmos então no menu onde podemos ver o nosso serviço quando é que temos fazer os quilómetros ou haverais essas coisas que nós vamos nos entretendo a ver a temperatura do motor isso tudo penso que basicamente será isto é um bocadinho básico aqui a nível de manómetros falta nos então aqui realmente a velocidade engrenada e falta nos aqui o ponteiro do combustível não temos ponteiro de combustível para mim realmente é algo que falha já desde do início porque apenas quando entrarmos na reserva vai nos piscar uma luz a dizer que estamos na reserva por isso malta vamos arrancar já sabem quando ou se adquirirem então uma máquina destas a nível de gasolina é quase como antigamente não é eu lembro-me disto quando eu tinha a minha motorizada em que o que é que acontecia quando ela entrava na reserva ela começava e a gente ia abrir a torneira e dava gás e ela não nos vai acontecer isto nesta não é mas vai nos acender apenas uma luz não sabemos mais ou menos então é lógico que depois com o tempo com o tempo e com o uso nós acabamos por nos habituar e começámos a ter mais ou menos uma média daquilo que fazemos até a luz acender mas para mim é uma falha que devia estar lá não sei porquê temos outros manómetros também que podemos juntar aqui como extra outro manómetro como este onde teremos então contra rotações mais algumas coisas não teremos na mesma o ponteiro avisador de gasolina ok malta a nível de posição de condução é uma posição de condução um bocadinho um bocadinho não é uma posição de condução a naked em qual que as pernas eu vou reto eu vou reto as minhas mãos vão um bocadinho mais mais esticadas se eu estiver direito então obriga-me a fazer uma uma condução um bocadinho mais deitada acima do depósito não é nada demais apenas é quase que parece natural nós ao sentarmos na mota se a gente ficar direito vou ficar com os braços muito esticados como eu quero os braços um bocadinho fletidos então obriga-me a deitar um bocadinho acima da mota é uma posição um bocadinho mais agressiva pronto mais agressiva que aquilo que eu estou habituado neste caso será 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 isto mesmo a nível de manobrabilidade vamos já então fazer o teste da máquina vamos só ver se temos então aqui espaço para vermos mas em princípio não teremos qualquer tipo de problema a nível disso porque temos aqui então o motoboxer tão conhecido que dados aqui um equilíbrio soberbo à mota como vocês podem ver sim realmente sim nada a apontar o centro de gravidade da mota realmente é excelente apesar dela ter os seus 200 e tal quilos não há forma de nós de nós dizermos que temos este peso aqui nas mãos muito fixe não esquecer também temos ali então é um motor de direção para nos ajudar aqui a controlar um bocadinho a força deste motor para este quadro eu ainda vou testar mas eu tenho a sensação que não temos estrutura que chegue pelo menos na frente para aguentar este motor mas a ver vamos a nível de potenciais clientes para esta máquina os potenciais clientes são qualquer um não é? agora na minha perspectiva qual seria mais a utilização desta moto? seria assim para o meio mais urbano para dar aqueles passeios mais curtos não para grandes viagens é lógico que qualquer um qualquer um pode fazer como eu já disse vocês já sabem mas isto é apenas a opinião daquilo que eu acho que a marca envia uma mota destas para que é que eles pensam que estão a enviar uma mota destas então eu acho que eles estão a enviar esta mota para aquela malta que usa a mota todos os dias que vai andar no meio do trânsito ela é curtinha aqui no guiador e tudo muito fácil de manobrar para a gente se desistir no meio do trânsito por isso então já é uma boa aposta para termos uma moto então para irmos todos os dias para o fanico como eu costumo dizer para dar alguns passeios ao fim de semana mas provavelmente não muito longos porque se formos a fazer passeios aqui mais longos eu acho que vai nos cansar mais um bocadinho aqui a nível do banco a nível do banco e do conforto do banco nós sentimos logo que ele é é duro o banco é duro mas como vocês podem ver aqui a parte daquilo que eu digo de podermos manobrá-la no meio dos carros tranquilamente por isso faz dela excelente para o dia a dia é lógico que vocês podem dizer pá mas isto é uma moto de supresso para andar no dia a dia é o que é é o que é não podemos fazer nada em relação a isso é aquilo que temos mas sim para grandes viagens não porque além de não termos qualquer tipo de proteção aerodinâmica vai nos custar bastante não é a partir de um determinado tempo não sei que a gente vá sempre muito tranquilo e fazemos mas vai cansar sempre mais um bocado vai cansar este género de moto acaba por nos cansar mais a nível de grandes viagens mas realmente eu acho que não é para isso que ela foi foi feita vamos ver então aqui a nível da autostrada se tivermos que rolar numa velocidade mais alta o que é que ela nos proporciona e aí 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 é e aí e aí e aí Mas nas mãos sim, nas mãos sinto bastante vibração, além daquela inércia toda ao vento, porque realmente não temos nada aqui que nos consiga fazer corta-vento, então realmente tudo associado fica mais desagradável. Mas definitivamente não é moto para grandes velocidades. Temos que ter algum tipo de cuidado com as passagens de caixa, que ela sacode, sacode um bocadinho a frente, porque é como aquilo que eu disse, que eu achava que seria motor a mais para se calhar esta suspensão à frente. Acho que esta suspensão durecia ou deveria ser melhor para aguentar então esta torca deste motor. Nós notamos, quando queremos passar a caixa um bocadinho mais acelerados, que a frente dá-nos assim uma sacudirela. Mesmo tendo o amortecedor de direção que temos ali, ela mesmo assim sacode. Sacode, pronto, há aqui qualquer coisa que já não aguenta. A estrutura ou a própria suspensão à frente não aguenta o coice como toda há. É o que é. Por isso aqui, muito cuidado ao andarmos com esta menina. Não esquecer também que ela é uma Scramble, não esquecer também que tem a sua pequena vertente off-road, não é? Porque também temos aqui uma de dirt, que eu não vou experimentar. Não tenho tempo realmente para isso hoje, mas quem sabe um dia. Mas acredito que mesmo em off-road ou em pequenos off-road, vamos ter que ter muito cuidado que ela é brava. Ela é brava. A nível do motor, assim, para a estrutura que ela tem, ela é brava. Mas a nível de manobrabilidade, como vocês podem ver, é um brinquedinho. Sem sombra de dúvida que é um brinquedo, vocês encaixam-na bem. A nível de curva, não senti qualquer tipo de abanão a nível de curvarmos. O único abanão que eu me centrei há pouco a falar foi a nível, em velocidades mais altas, ao metermos a velocidade, então ele dá aquele pico na frente. A nível de curvar, normalmente não. Não. A mota curva, muito bem, vocês apontam onde vocês acham que querem entrar e ela vai sair onde vocês querem que ela saia. Nisso aí, muito fixe. Agora, se vocês me perguntarem se eu me divirto, sim, sem dúvida que sim. Sem dúvida que temos aqui uma máquina muito divertida. Vamos, então, entrar aqui no nosso primeiro paralelo para ver, então, como é que esta suspensão trabalha. Não é má, não é má. Tenho-nos a dizer que pensei que ia ser bem pior. Sentimos aqui um bocadinho, então, no queijo, assim, o banco um bocadinho, um bocadinho duro. Mas também temos aqui pouca espuma porque o conceito dela é mesmo este, não é? Mas é firme, mas ela lê bem, ela está a ler muito bem o próprio terreno e... E tenho-vos a dizer que já tenho andado em coisas bem piores. E posso-vos dizer que tenho andado, provavelmente, em Sport Tourings ou em Trelles, piores do que estas. Agora, o que ela nos dá é esta facilidade de condução, sem dúvida que sim. É que não sentimos, não sentimos realmente os 200 e tal quilos que ela tem. Por isso é que eu digo que podemos manobrá-la muito bem entre carros e afins. Quando eu vos digo, às vezes, nos meus testes drives, quando testo alguma scooter que seria uma boa moto, esta, prova, Nico, esta também seria aquela motinha do dia-a-dia para a gente dar aquela nossa voltinha quando temos que ir, assim, para o meio da cidade, para o meio dos carros. Top! Diversão. Motinha para o pessoal que procure só aquela adrenalina, aquela diversão. Sim, agora se estão à espera de ter aqui uma moto para fazer grandes percursos, tem-na na mesma. Tem-na na mesma. Vai-vos é sair do corpo. Tão simples como isso. Agora bem, largamos então as mãos e não temos qualquer tipo de stress nem abenico. Ela mantém-se direita. O engraçado é que depois, passada ou então meia dúzia de voltinhas, já nem sentimos então aquela posição que ela nos obriga quase a ficar, que é um bocadinho mais deitado em cima do guiador. Ah, mas este motorzinho, este motorzinho aqui neste bocado de ferro, cuidado. Vamos então aqui no segundo paralelo, que é aquele paralelo que está mais polido, aqui não devemos ter qualquer tipo de dificuldade. Mas também vos digo que parecia que ia ser bem pior, mas é por causa do banco. As curvinhas são muito boas de fazer, sem dúvida. Habituável-me a isto? Andar aí todos os dias, habituável-me a isto? Com muito torque. Vamos então fazer aqui, o teste da travagem. Aí vamos nós. Ah, 5 estrelas. Atrás, vamos fazer o menos, vamos já ter o ABS aí. Sim, mas gosto, gosto dos travões da BM, principalmente os travões de trás. Sentimos o gripe, sentimos que o ABS trabalha, mas também sentimos lá o gripe. Gosto. Ora bem, aqui, supostamente ela devia estar em casa, não é? Já que é uma Scramble e estes pequenos desníveis, não nos vão tirar o prazer. Só um bocadinho. Muito fixe. A nível de embreagem, temos aqui uma embreagem impecável, passagens de caixa também, muito fixe. Gosto muito aqui da transmissão feita por a Iskardar. Então a nível de durabilidade, para mim, é top. Vamos então ali em baixo fazer então a passagem aqui do Alcatrão para o paralelo. Aquele paralelo que todos vocês sabem que está bastante danificado. Vamos ver esta passagem. Vai doer ou não vai doer? Não. Senti, senti uma pressãozita no lombar, mas tenho-vos a dizer que nada demais. Nada, nada, nada demais. E vocês sabem que este paralelo está mesmo terrível, vocês estão ouvindo a minha voz. Mas mesmo assim nada que não se faça. E ainda bem, ainda bem porque se isto é uma moto mais urbana e que a gente possa andar mais para o fanico dia-a-dia, vamos ter imensas estradas destas. Pelo menos nós, nós aqui para cima temos, boé, delas, estradas com mau pavimento, para nós não nos faltam, sem sombra de dúvida. Por isso, serve o propósito. Pois é, malta, então já que cá estamos, estamos aqui novamente no antero que nos deu aqui a BMW, a T9T Scramble 2021 para nós então podermos testar. O que é que eu posso vos dizer desta máquina? Pontos negativos, fácil de os apontar. Pontos negativos, então temos aqui o banco, é um bocadito duro, a suspensão é firme, lê bem o percurso, mas é firme. Sentimos aqui a velocidade um bocadinho mais alta, acho um bocado de vibração no guiador e a frente às vezes não acompanha, se nós tivermos um bocadinho de pressa no acelerador, a frente não acompanha. Realmente só isso que eu vejo a nível de coisas menos boas em relação à moto. Todo o resto, pá, gostei. É uma moto com estilo, sem sombra de dúvida, é uma moto com muito estilo. Tem um centro de gravidade excelente por causa deste motor. Faltou também ali o ponteiro da gasolina que isso pá, é uma falha, é uma falha. Eu, por mim, preferia ter ali o ponteiro do que apenas a luz me piscar a dizer que está tudo à reserva. Para mim falta isso. A nível de curvar a moto, a curva excelentemente bem, é top. Não senti qualquer tipo de algo imprevisível. A moto é muito fixe para andar. Posição de condução obriga-nos a deitar um bocadinho mais sobre o depósito. Não podemos exagerar muito a altas velocidades, mas nisso nós já sabemos porque não temos qualquer tipo de proteção. De resto, num aspecto geral, eu gostei da moto. Diverti-me imenso. Poderia ter experimentado off-road, mas hoje realmente não tenho tempo. Poderia ter feito aí um estardãozito ou algo assim do género, só para vermos. Mas tenho a certeza que ela, forcinha não lhe vai faltar, mas mesmo assim sempre com muito cuidado, porque ela tem, para esta estrutura, tem motor a mais. Eu acho que para esta estrutura ela tem motor a mais, mas a moto está excelente. E eu, na minha opinião, ela leva o thumbs up. Não seria a moto para mim, porque realmente não se adapta naquilo que eu faço, que são viagens com quilometragem alta, então realmente não se adaptaria para mim. Se se adaptaria para a segunda moto, sim, adaptaria-se para a segunda moto, mas não, a nível monetário, não seria bom para mim, de certeza, teria que ser uma coisa muito mais económica do que isto, mas não me importaria, de certeza, conseguimos já andar no meio do trânsito, fugir aos carros, muito desguia, tranquilo da vida. Por isso, leva o thumbs up, espero que tenham gostado, um grande abraço, até um próximo vídeo.